Olá, seja bem-vindo ao seu canal de eventos. Murilo Sola, mais uma vez aqui com você, com muito prazer. O vídeo de hoje é um vídeo curto, né? Na verdade, eu tô indicando aqui pra você esse e-book, esse livro digital, que ele é gratuito. Tá? Os 10 Pilares de Sucesso da Ambientação, Decoração e Sonografia de Eventos. É um livro digital que eu escrevi em 2016, que a gente atualizou agora. Então, ele tá com uma cara nova, com conteúdo totalmente atualizado aí. Então, é um material pra que você possa ter acesso, pra que você possa saber o que é fundamental em termos de ambientação, decoração e cenografia de eventos. E, obviamente, aplicar nos seus eventos, nas suas festas, nos eventos da sua empresa. Porque a cenografia, a decoração, a ambientação são temas muito importantes. E eu sempre digo que, por mais que você não seja um decorador de eventos, ou uma pessoa que trabalha diretamente com cenografia, em algum momento, nos seus eventos, você vai se deparar e você vai ter que saber a importância da ambientação, da decoração, da cenografia nos seus eventos. Porque são disciplinas aí que são essenciais pra que você possa dar uma cara diferenciada nos seus eventos, nas suas festas. Tá ok? Então, no descritivo do vídeo, tá o link pra download. É gratuito, como eu falei. E junto também, eu sempre deixo no descritivo aí, vários outros conteúdos pra que você possa ter acesso. Então, eu fico por aqui. Inscreva-se no canal, se você não se inscreveu ainda. E sucesso em seus eventos.